Oi, me respeita menino, eu que cantei esse refrão Eu venho pro baile zoar, curti namorar e zoar de montão Oi, me respeita menino, eu que cantei esse refrão Eu venho pro baile zoar, curti namorar e zoar de montão Eu venho pro baile zoar, curti namorar e zoar de montão Eu venho pro baile zoar, curti namorar e zoar de montão Oi me respeita menino, eu que canto esse refrão Eu vim pro baile zoar, curti namorar e zoar de montão Parrolô, caiu, por cima da massa ninguém viu Eu vim pro baile zoar, curte namorar e zoar de montão Eu venho pro baile zoar, curti namorar e zoar de montão